O meu sonho de ser feliz, desde o lado do imperatriz Gira a coroa da machistade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz, americano e centenário Tudo o seu nacional, Gira a coroa da machistade Samba de verdade, identidade cultural Imperatriz, americano e centenário Tudo o seu nacional, onde a luz inspira a poesia A cultura é irradia, o cantar na imperatriz É um palácio, é mandura, beleza? Aplicou a realeza, patrimônio é a raiz E germinou e floresceu lá na colina A outra clima, viu, meu Brasil vai ser Malouquecer, dizem que tudo quer vida Mas a gente florida, resultante de viver Ai, não me tem olhos e planilhas Dinossauros, polonetas, brilham os cristais O canto da cincarra, sinfonia Ele entrou aqueles dias que não voltaram jamais Boatier, do camarada Quero, quero ver Vamos atentar, os tambores ressoaram Quero ouvir troco de fé Para o rei de Almeida, para o rei de Almeida Boatier, do camarada Quero, quero ver Vamos atentar, os tambores ressoaram Quero ouvir troco de fé Para o rei de Almeida, para o rei de Almeida A brisa, a brisa me levou para o Egito Onde o sorvejo lindo da plantura de Amon E cola sobre a do rio sereno Perfumando a cruza verde, sem de amor e saindo com Mara, joga, já, moro, moro Em cada canto, o enteiro te docia Flaugas, xixi, músicas Só não viu as grifas, linda melodia A luz, o horário do amanhecer As princesas deixam do jardim Os portões se abrem para o lazer Viva as granulares, encontros populares Decretam que aqui, já, senhor, o dia Gira a coroa, a majestade Samba de verdade, identidade cultural Libera a crise É o benignário, do vicentenário Do museu nacional Gira a coroa, a majestade Samba de verdade, identidade cultural Libera a crise É o benignário, do vicentenário O museu nacional Onde a força Onde a luz inspira a poesia A cultura é inactiva Canta na Iperazis É o palácio Devontura, beleza Abrigou a reateza Patrimônio pré-maí Que geminou Que geminou e floresceu lá na colina A outra clima Viu meu Brasil nascer No anoitecer Desenvolvido É a vida Paisal e florida Redundante de viver Bairro, meteoros e validas Dinosauros, bocolhetas Crianos, cristais O canto da cigarra e sinfonia Ele é pro arquitetias Que não vou cantar Hoje Corrachim O cantará E é o café O sol e guarda Os amores e suave É o ritual de fé Maru rei de Raulé Maru rei de Raulé Boa tiê Rá, rá, rá Quero, quero ver Sabinaram os amores e suave É o ritual de fé Maru rei de Raulé Maru rei de Raulé A brisa me devolta no ventinho Onde o som fez de mim Na cordona de amor Eu vou, eu vou sobre a lua e você Me afundando os amêndices e jamais se juros Para a chupência, pororó E pedagógico, peteiro de luz e a Águas de xilus e incas Sobram pelas climas e na melodia A luz, o horário do amanhecer As princesas deixam o jardim A luz, o horário do amanhecer E paz, o mares, e com os comandos E pedagógico, peteiro de luz e a Coroa, a majestade Salva de verdade, de chupência E pedagógico, peteiro de luz e a Coroa, a majestade Salva de verdade, de chupência Primeira Imperatriz É o delegado Incentenário Número Nacional Vai no talento, Imperatriz Foi! Foi o da Teste! Martinho, foi da Teste! Foi! Foi da Teste!